Deve ter mais pistas no escritório do Lino, festa No sábado, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui Um dia antes, então 3 horas da tarde Vai começar a live, vai certamente até Mais tarde, tá? Até as 5 5 horas da tarde também vai ter mais Um vídeo, tá? Então Já avisando agora, a live stream Vai começar agora, no próximo vídeo também vou divulgar a live Que daí a gente vai fazer várias missões secundárias Lá, nada da história Nada da campanha, só Secundários pra gente poder ter mais trajes E tal, durante a nossa série aqui E vai deixar muito mais divertido, né? Então Se for possível, já cria sua conta lá na Mixer, baixa ela Aí no seu celular, se inscreve Lá no canal pra você não perder as próximas lives E tamo junto, velho, vai ser bem divertido jogar isso aqui Nossa, tu viu o pulinho dele? Que da hora Que massa, mano Legal, até agora Eu não tive muito bem a noção De como é que é cair assim, ó Ok, nada De mais Vão ter mais vezes que a gente vai cair, vai ser mais Interessante assim, espero, mas tudo bem Tamo junto, cara Ó, missões secundárias aparecendo ali, viram? É, daquele tipo ali que a gente vai fazer, ó Os caras tão fugindo lá Mas a gente não vai fazer agora, tá? Nesse vídeo aqui no próximo a gente vai manter o mesmo traje, eu acho Não tem muito motivo pra gente trocar Deixa eu ver aqui se tem algum traje legal pra gente usar Eu ainda não tinha parado pra pensar nisso, não é mesmo? Aqui, ó, traje legal Todos eles a gente precisa ainda de alguma coisa pra liberar Nenhum deles dá pra liberar ainda, sabe? Tem uns muito legais Mas a gente não rola de... De mudar ainda Nenhum dá pra usar Nenhum, literalmente Olha isso Ah, esse aqui dá Só que é... É a roupa dele normal Convoca o Spider-Parsa O que que seria o Spider-Parsa, véi? Vamos confeccionar esse negócio pra ver? Vamos, vamos Por que não? Novo traje, poder do traje desbloqueados Bora dar uma olhada Convoca o Spider-Parsa pra auxiliar temporariamente em combate Que é literalmente um robozinho que sai dando choque em todo mundo? Que da hora Deixa eu ver Foca em batalha E a gente vai ter os dois, ó Beleza, vamos manter um pouquinho, então O Spider-Parsa Vamos ver como é que vai ser Olha, esse aqui é mais brilhosona Legal Bom, gostei, sinceramente Vamos lá pra missão, então Vamos ver o que que vai dar Lembrando que O like é sempre muito bem-vindo, tá? Se for possível, aí Avalia esse vídeo aqui com um gostei Que ajuda demais Se inscreva no canal E ative o sininho Pra você não perder os próximos vídeos, tá? Deixa ele barulhentinho Sabe? Clica pra ativar todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo da série aqui Espero muito mesmo que vocês estejam gostando Eu tô me amarrando, véi Porém que eu tô mexendo no áudio aqui Porque tá muito baixo Agora vai ficar melhor E vamos nessa Eu tô me segurando pra não ver thumbnail Dos outros youtubers Porque todo mundo já tá lá na frente, né? Eu vou fazer no meu time, véi Pra aproveitar bastante o jogo Eu Mas é sempre bom ter ajuda Conhece alguém? Na verdade, sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado na prefeitura Ah Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto Mas é um Momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça Ajudava Pode ser bom pra ele Esse é o telefone da mãe Obrigada Eu vou ligar Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade Eu tenho um tempinho Antes do trabalho Vou dar uma olhada E tentar ajudar Com alguma coisa Por aqui Ah, não precisa Eu sei Eu quero O orgulho desse menino, né, Tia May? Eu também sinto Ok, a gente tá aqui só dos ossos Chamei Eu quero muito saber o que acontece Se eu apertar triângulo da senhora Obrigado Viu? Assim que eu gosto mesmo Ser esculachado Tentando ajudar Tá, então pera Qual a ideia Não tá Será que a gente vai dar uma de Peter Parcaranha, velho? Eu acho muito legal Quando o Peter usa os poderes dele Sem estar com a roupa de Homem-Aranha, sabe? O famoso Peter Parcaranha Eu acho genial Vamos ver, vamos ver Não tem nada por aqui Só dando aquela analisada nos detalhes Tô levando A gente vai ajudar mesmo Oh, tem um de três, beleza Vazamentos limpos Lá vamos nós Procurar mais coisas pra fazer Se eu apertar R3 Aparece o objetivo, não? Ah, aparece Tipo uma visão do Detroit, né? Lembra? Ah Bom, tem nada por aqui Eu vou dar uma volta Eu não sei Se vale a pena a gente fazer isso aqui Mas, fazer o que? Tem como entrar em alguma porta? Não Tá, eu acho que deve ter mais sujeira ali na frente Ou eu tô vendo coisa, não sei Lá embaixo tá tudo limpo É, lá embaixo parece que tá tudo limpo Deixa eu ver Mas aqui de cima a gente tem uma visão melhor Eu ainda não consegui ver nada Ver nada Eu tô me sentindo meio retardado Aqui é o lugarzinho lá da tia May Aqui tudo aí a gente já checou, velho Eu vim até aqui à toa E dá pra correr de menor O que que eu tô andando até agora? Eu vou colocar essa parte em câmera rápida Eu juro que eu vou Não é possível que eu vou ficar andando assim No jogo Que dá pra correr Eles mataram pessoas a esmo Pois é, foi mesmo Eu tava lá Hum Eu quero um lugar pra limpar, gente Não é tão difícil assim Suja o chão Alguém por favor Caga aqui 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 Show Beleza Caraca Responde a mulher, tio Só um pouco abalado E você, como vai? Tudo bem Sua tia tá me preparando Pra entrevistas de emprego Eu não sei Acho que não me adapta Ao horário comercial Eu já tive minhas dificuldades Com carreira Mas nunca se sabe Até tentar, né Dá uma chance Mano Mas é muito bom Samaritano Esse Peter, velho Não dá Deve ser até chato conversar com ele Tá, a gente voltou pro mesmo ponto de partida Sujeira Achei Descobrimos todos os três pontos Ensujeirados Beleza Tomara que isso aí seja um passo importante na missão Que eu tenha feito antes da hora Porque, sei lá Eu sou retardado E eu gosto de limpar sujeira Tem como falar com a tia de novo? Oi, tia Deixa eu te encher o saco de novo Só não vai cortar o dedo aí Tia, você tá cortando a mesma parte Pela décima quinta vez Tá precisando dar uma treinada nos cortes Tá, então vamos nessa Vamos pro objetivo agora Sem mais Lembrando, ó Você pode correr lá e ver a live Tá? E depois Pausa o vídeo E depois você assiste o vídeo Porque a live Apesar que a live também vai ficar gravada em VOD Então depois você pode partir pra live E assistir ela gravada, tá ligado? Partir lá pra Mixer e ver ela gravada Lembrando que o link da Mixer tá sempre na descrição Pra você não perder as lives Se você me segue lá Que vai ser notificado Ou então me segue nas redes sociais também Que eu sempre aviso Quando vou começar a correr a live stream lá Beleza? Nossa, eu tava me segurando muito hard já Pra não jogar Homem-Aranha Porque eu acabei gravando até sábado assim Episódios até sábado Até hoje E eu tava louco pra jogar, tá ligado? Só que daí eu tinha que esperar a live Então, tipo, não deu pra gravar muito mais episódio Eu tava louco pra jogar esse jogo Tá muito bom Bom, beleza, eu já sei que é aqui Só que eu não posso ir lá e tacar a teia, né? Que? A teia vai ficar ali? Peter, parca-aranha, seu maluco Veste o traje Meu amigo Nunca vi essa sala antes Ai, ai, ai Eu não consigo ficar na posição Vamos lá, posição aranha, Peter Oh, meu Deus do céu Peraí, vamos de novo, vamos de novo Aí, ó Agora vai Aê, garoto É sério que eu dei toda essa volta Pra ver o montão de grade Eu não tô vendo nada aqui Calma, vai dar tudo certo Ih, achei... Mas o que? Fios de alta voltagem Quem precisa de tanta energia? Tá, por que que não solta nada? Eu tava errando o botão Eu fiquei dois dias sem jogar e já esqueci Mas o número da conta está no escritório do senhor Lee Que... Que é inacessível Eu ligo de volta Assim que conseguir essa informação Ih? Não, eu não sei quando vai ser Ah, o que o bem vai... Eita, molecão Tem caminho pra lá Mas eu acho que ele tem que vir aqui primeiro Que? Já entramos, ok Ok, tem como voltar? Não tem como voltar Investiga o escritório do senhor Lee Oh, o senhor Lee bonitão Os pais do Lee Ah, não Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele Por que fazer um altar pra pessoas que te largaram? Essa é a questão, Peter Isso aqui não é um altar Aqui tem vários gibis de quando ele era pequeno Pra ele nunca mais esquecer Tá, o que que eu... Gibis do Homem-Aranha Olha a máscara, olha Examinar Essa é a história de fantasma que o pai do Lee lia pra ele Sobre um demônio que só podia ser dominado por meio de equilíbrio Lembre-se, dizia o velho senhor Só o equilíbrio pode dominar a força do demônio Sem isso, o monstro se voltará contra quem tentar controlá-lo Oh, louco, velho O cara deve ter altos poderes mesmo Que doiteira O Lee fez tanto por Nova York Eu não acredito que ele escondeu tanta maldade dentro de si Eu quero ver essa catanona ali, velho O jogo não quer ajudar Ok Pra cá não parece ter nada Bom, a gente vai lá mesmo naquela fechadura Eu apertei o botão lá e não aconteceu nada Eu vou tentar de novo Porque eu acho que eu não apertei X ali na moldurinha ali Ok, não, não acontece nada Ok, a gente tem que achar uma chave, né Chave Deve ter uma chave em algum lugar desse escritório Nossa, legal que o jogo já vai lá e te dá logo... Tá ali, ó Tá ali, ó Ok, eu quero ler Aí Querida May Em breve você ouvirá histórias sobre mim Histórias dizendo que sou um terrorista e assassino Elas são verdadeiras Oh, louco Mas a história que escrevemos juntos, a história do festa Também é real Quero que você saiba... Pô, Peter Quero que você saiba que eu sempre acreditei em nossa missão Não era só fachada ou fingimento Era uma manifestação sincera do meu coração Quando você ajuda alguém Você recebe... Realmente ajuda todo Entendeu? Tá Por favor, não deixe as minhas falhas abal... Não deixe que minhas falhas abalem sua fé Você é forte, May Forte o bastante para contar uma nova história com o festa Livre do peso do meu fracasso Obrigado por tudo que você fez, Martin Pô, louco, meus jovens O cara gostava mesmo da tia May Ele é meio loucão Só que parece ter seus motivos Isso vai ser incrível Aposto que entra na fechadura do retrato Ah, vá Deixa eu ler aqui Wilson Fisk foi preso Mal posso acreditar O dia que eu planejei Com o que tanto sonhei Finalmente chegou Porém, por algum motivo Eu ainda hesito Será que consigo ir até o fim? O Lee parece dividido Quase como se não quisesse seguir esse caminho Tudo vai acontecer tão rápido Quando eu der a ordem Meus homens vão se apropriar das armas do Fisk Seus explosivos, seus segredos Vão usar essa força para que o Norman Conheça a verdadeira dor Ô louco, é o Pain, velho Ele vai saber cometer aquilo que ama destruído Por suas próprias mãos Mas concretizar esse objetivo Significa desistir de muita coisa Tudo que eu construí aqui no festa Se fala festa mesmo, né? Eu espero que seja Todo o bem que eu fiz Pode desaparecer se meu plano der certo Minha chance finalmente chegou Mas continuo hesitando Devo voltar atrás? Parte de mim quer isso Mas o demônio estafa a mim Tô louco, velho E acho que não sou forte Mano, ele tem a Cube dentro dele Ok Ok, vamos lá no negócio de novo Olá, bom dia Caraca, mas daí o cara O cara tá querendo também, né? Bom, deixa eu investigar o bagulho aí, gente Ah, tá Eita, moleque Nossa, aqui não vai ser nada fácil Eu sou muito burro para fazer isso aqui Que? Como é que eu faço para selecionar? Ah, tá Meu Deus, vira para ali, ó Ele não vira mais que isso, ó Tá, calma Calma lá, calma lá Ah, molecão Ah, tá Eu tenho que virar e ficar segurando Beleza Pera aí que apareceu a instalação do bagulho ali Tá, eu não entendi muito bem Vamos para o outro aqui de novo Esse aqui é preto Preto com branco Preto Ô, branco Então, pera aí Eu definitivamente não sei qual é a moral desse negócio Eu vou passar um dia e três nois aqui Tá, quando um deles acerta, o outro desacerta Não, errei Ah Hum Ah Tá bom, então eu tenho que acertar o preto Vamos colocar o preto no lugar certo Pronto, agora mexe no branco Só colocar o branquinho no lugar certo Show de bola Editado, né, mano? Uau Tá, eu normalmente não vi muito sentido naquela combinação O que tá escondendo-lhe? Tudo bem Pô, a gente vai descobrir agora junto nessa, velho Tá, eu já tô vendo um montão de coisa aqui já pra tacar teia Ei Tacar teia aí Tá, ele não tem poderes quando ele não tá afim Deixa eu ver se ele sobe na parede Ah, Peter Parcaranha O que que você tá falando, velho? Sei lá, mano Pega esse negócio e leva pra ti É mó foda o poder dele Sinto meu poder crescendo Se alimentando da minha raiva Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio Mas ele nunca entenderia O único jeito de enfrentar um monstro É se tornando um Caraca Gostei, hein Gostei, hein Essa é a pasta que a MJ achou na casa de leilões Isso deve ajudar a descobrir o que ele tá tramando Beleza, catamos a pastinha Já apetei bolinha de tom É uma sala de descarte Feita pra destruir provas E as pessoas que procuraram E as pessoas que procuraram as provas também, né Meu caramba Pera aí Que legal Que da hora Tem como tirar Tem modo foto, não tem? Modo foto Nossa, é um pouquinho mais sensível Que legal, mano A cara dele mostra tipo Tô de boa aqui, parça Famoso pintei pra caranha, velho Muito bom, muito bom Vamos lá Cadê o bagulho? Ali Obviamente não ia ter só um, né Ah A outra tá ali, ó Nossa Geral ia virar churrasco Bom Pelo mesmo lugar que tu entrou, né Ou não dá mais pra voltar lá Eu não presei muita atenção onde é que ele se enfiou Essa é verdade Pô, vamos nessa Pô, minha aranha tem que fazer força pra empurrar isso daí É sacanagem, né Olá, Peter Senhor Lee? Meu Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Uhum Martin, você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas do escritório Acho que soube da prefeitura Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborne? Não sabia que era fã Bom O importante é que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May não precisam se preocupar Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar Bom Eu tenho que ir Tá se achando pra caraca, né O babaca Quando terminar o meu trabalho Nossa, véi Nossa, véi Ele é estiloso Devemos concordar aqui Mas caraca, véi Tá tirando Vamos, jogo Ok É o tempo de você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Me seguir nas redes sociais Tá Olha o olho dele Meu O cara ia matar o Peter Cara, peraí Ah tá Os caras estão dessa cor aí Só por causa do É como se eles tivessem só tipo Meio que do mal, né Ah, trolou Perder ele de vista assim Trolou e não foi pouco não, hein Beleza O que que dá pra gente fazer agora Eu queria muito testar o negócio Eu queria muito que tivesse alguma Algum problema Mas é isso Preciso de dano corpo a corpo, véi Daqui a pouquinho A gente vai estar uns monstros Au Uma senhora chamada May Parker E umas coisas bem esquisitas escondidas No escritório do Lee Mas olha Ele já tem um outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar uma coisa Chamada bafo do diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta cheia de informações Vou ficar com ela por enquanto Mando cópias assim que puder Ok Vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas Eu evito uma nerta Aqui é a área do diabo? Do... Aqui Oi gente Eu tô secando aves? Pera aí Ok Vamos testar agora Cadê o meu robozinho? Caraca Olha só esse robozinho dentro da terra Ah dona aranha É muito boladona Não quero que o pessoal lá dentro Se sinta excluído Roubado tá Ela sozinha ganhou a luta Vamos checar isso aqui um pouquinho Descendo Eu não sei o que que é isso na real Eu não sei se já explicou no jogo As áreas Os mascarados e tal Mas até agora Não que eu me lembre MJ Tô no primeiro lugar da sua lista Adivinha o que eu achei Acertou na mosca Tenta descobrir o que eles estão tramando Enquanto eu dou um Nossa não dá pra pegar aquele cara ali não? Não muito alto Deixa eu ver se tem alguma posição melhor aqui Tá vamos fazer essa missão aqui então Vai ser da hora Chega amigo Tenta fazer furtivo hein Eu acho que aqui não pode não ser furtivo Essa é verdade Eu acho que fracasso se não for Ai 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 Aqui dali Aqui dali Pega ele Yes Yes Beleza Seu controle ninguém viu nada Quer aquele tiozão lá pode dar problema Subir de novo Beleza Mano É muito legal matar os caras furtivamente Vamos ver onde mais deve ter pessoinhas Chega amiguinho Não dá range não? Agora deu Fica pregadinho aí Deram 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 Olha Dá pra pegar aquele lado daqui Sério? Nossa Todo mundo viu Eita moleque Eu também não soube Me ferrei Eu vi que tinha um cara aqui Não tinha? Tá Tem vários ali embaixo Todo mundo já subindo Cadê Cadê Eu quero a teia Granada Ó véi Tá com a teia granada aí Boa garotão Vamos nessa Vamos pra porradaria Aí ó Já prendeu Já Essa é moral Já gruda aí Boa garoto Quê? Dei jujá? Toma 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 Nossa O cara quebrou meu bagulho que eu ia usar Tronzão Ai 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 Uh Valeu O senhor vai ficar fregadinho Talvez não hoje Mas agora Não Até ele caiu Bom beleza Alguns aí a gente já eliminou Vamos subir pra cá de volta Avaliar a situação Pula naquele ali ó Vem Nossa Ai ai trolou No Toma um contra-ataque aí Caraca Isso aqui foi muito lindo Espero que os caras novos Sejam melhorzinhos Porque os últimos Que tédio Caraca Tá bexigando uma galera aqui Nossa Olha esse meu robôzinho O robôzinho ainda deixa os caras travados Mano Eu admito Gastei minhas piadas boas com os outros Mas não ligo de repetir Ai 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 Au Pega alguma coisa Agarra alguma coisa Não tem nada Oh Cheguei Tá bom Vai Boa Agora sim Rapazinho Isso é muito bom Tadadam Também ó Toma de volta aí Tô ligado se vocês gostaram né Bom Deixa eu ver Gruda lá você Gruda lá você Você também Tamo junto Quem mais? Fica quieto aí Opa Tá chegando uma galera ali Pera aí Seguinte pessoal Como vocês são gente fina Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá Sem moral Todo mundo vem pra cá Que isso brother Au Pede o strecker Olha a ação Toma aí É tipo uma banda Poder do pistol A quarta vez É que ninguém aguenta mais Hailou o que? Tô falando de mim aí Por que? Toma 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 Esse aqui já foi Usa um pouquinho de vida aqui Porque tá dando ruim Oh Eu tomei muito dano agora Pera aí Que vai dar tudo certo Calma aí Deixa eu só Acabou Como assim? Mentira Bom que eles se separaram Se lascou aí amigão Nossa Se eu tomar mais um tapa Eu morro Eu preciso muito recarregar Meu foco logo Aquele outro treco de foco Era muito melhor Aquele outro especial lá Então tem que tacar isso aqui Volta lá pra cima Oh Voltou meu bagulhinho do foco Moleque Vamos lá Robozinho Olha o dinheiro galera Nossa Taquei dois em um cara só Eu sou muito bom Oi amor Cara Eu to me divertindo muito Com essas lutas Só não sei se a narração Tá ficando boa Porque não tem muito O que eu falar Eu fico meio Meio louco aqui Presta atenção Mas eu acho que eu to saindo bem Vai Aí ó Tô me saindo de tudo Dando pau nos caras Dando uns olhazinhos De vez em quando Recupera a nossa vidinha de melda Valeu Por enquanto a gente tem pouco ataque ainda Mas pelo menos os poucos que a gente tem Tá legal Não é esse aqui que eu quero não Ai Vem pra pertinho de mim Vem Volta Vem Muito bom Galpão dos demônios Concluído Ó a carinha dele Tipo Caraca Olha tudo que eu fiz Irmão MJ Chama a polícia Todos os demônios foram derrotados Não se esqueça do meu souvenir Caraca hein Mano Mandamos muito Muito legal essas missões E esse tipo aqui eu não vou fazer Na live Eu vou fazer só Dando-lhe mais nas Né Daquele jeito Tipo nas secundárias mesmo Tipo buscar a mochila Tirar foto Consegui todos os pontos aqui embaixo Aqueles pontos lá de baixo Tá vendo Todos os recursos Essa É desse que eu queria falar Essa Pela palavra Começa a falar isso mulher Já falou MJ E aí Só pra dar um oi Eita Acho que você vai querer ouvir isso Espera Por que você tá sussurrando Eu tô ocupada com o meu corpo E se a gente conversar no jantar Na minha casa Ah claro É o cozinho Legal Tchauzinho Espera Lembra que você me falou Do toque com o gritor do Lee Acho que acabei de ver isso em ação Como? Uns mendigos super bonzinhos Acabaram de me atacar Só que Eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri Me contar uma coisa parecida Sobre o guarda Que soltou o choque Então o choque estava trabalhando Para o Lee Desculpa Tudo interligado Tem mais Mas a gente pode falar disso no jantar É Até mais Jantar Por que ela tá falando assim? Ah O que eu cozinho? É muito legal ficar com a galera aqui E aí pessoal Tudo certo? Vocês Tamo junto É nóis Valeu Com licença Meu Deus Não vai parar de ter ligação Ah Parker Tenha novidades Venha pro laboratório Ah Tipo Agora? Esse é o meu momento Estou louco pra te mostrar Legal Olha Eu tenho planos pro jantar Posso passar depois? O jantar Bora esperar Você tem que ver isso Ah Tá bom Já tô indo Bom Todos nós descobriremos isso Todos nós descobriremos isso No próximo vídeo Ok? 5 horas da tarde vai ter mais um vídeo aqui de Miranha Não perca velho E claro né Se você quiser acompanhar a série toda Abre a playlist aí Porque Fica mais fácil de você Acompanhar a série Beleza? Mas então esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que achou até agora Tá? Tamo sempre juntos Espero muito Deixa uma opinião aí do que você tá achando da série Sério O feedback de vocês é sempre muito importante Principalmente quando eu trago jogos diferentes aqui pro canal E ajuda demais mesmo Se você tá gostando Mostre que você tá realmente gostando e tal Porque é disso que Porque tipo Jogos novos normalmente o feedback não é tão bom assim O que faz eu ainda gostar de trazer e tal Tipo Eu poderia só jogar, sabe? Eu gostei muito do jogo Eu poderia só jogar Só que eu ainda faço live, vídeo e tal Exatamente porque eu sei que muitos aí gostam Então sempre mostrem assim, sabe? Eu falei durante toda a fala do tiozão Eu sou muito imbecil Desculpa por isso Mas então esse vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo a gente tá de volta, beleza? Tamo junto E eu vou deixar finalizar ele falando Deixa o Jameson terminar o vídeo Beleza? Vou ficando por aqui Tchau, tchau E isso é algo que J. Jonah Jameson não aceita Tchau, tchau Obrigado.